Oito candidatos disputam o governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano, viu? Esta é uma das eleições mais disputadas na história de Mato Grosso do Sul. Com o cenário bem embolado entre os candidatos que brigam pelo segundo lugar, pesquisas indicam que aqui em Mato Grosso do Sul deve haver o segundo turno. E nós vamos conhecer agora o perfil dos oito candidatos que concorrem nestas eleições. A Donis Marcos é o candidato do PSOL ao governo do estado. Tem 38 anos, é formado em direito e candidato pela Federação PSOL e Rede. Já foi candidato a vereador de Campo Grande por três vezes e a deputada estadual por duas vezes. O vice dele é Ilmo Cândido de Oliveira, de 50 anos, empresário nascido em São Paulo da Rede Sustentabilidade. André Putinelli é o candidato do MDB, tem 74 anos, nascido na Itália, é médico e produtor rural. É o candidato do MDB pela coleção DSC e Solidariedade. Já foi governador do estado por dois mandatos consecutivos, de 2007 a 2014, e prefeito de Campo Grande por dois mandatos, de 97 a 2005. Também foi deputada estadual e federal. Tem como vice a dentista Tânia Garib, de 67 anos, nascida em Regente Feijó, também é do MDB. Capitão Contar é o candidato ao governo pelo PRTB. É formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. O capitão do exército, Renan Contar, tem 38 anos e é nascido em Campinas. É candidato ao governo do estado sem coligação. Eleito em 2018, atualmente é deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa. O vice dele é o advogado Beto Figueiró, de 54 anos, de Campo Grande, do mesmo partido. Eduardo Riedel é candidato do PSDB. O empresário de 53 anos é nascido no Rio de Janeiro e é candidato pela Federação PSDB Cidadania, em coligação com Republicanos, PP, PSB, PL e PDT. Já foi presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, além de ter sido secretário estadual de governo e de infraestrutura na gestão de Reinalda Zambuja. O vice dele é o deputado estadual Barbosinha, da região de Dourados, e ele é do PP. A candidata do PT é Gisele Marques. Ela tem 54 anos, é advogada, doutora em Direito e professora universitária. Foi vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais e secretária-geral da Seccional da OAB em Mato Grosso do Sul. O candidato a vice dela é o vereador de Coxim, o advogado Abílio Vanelli, de 40 anos, do mesmo partido. O candidato do PSO é o indígena Magno Souza, de 38 anos. Ele pertence à etnia Guarani-Caioa. Ele disputa sua primeira eleição. O servidor público aposentado, Carlos Martins, de 65 anos, do mesmo partido, é o candidato a vice. Marquinhos Trade é o candidato do PSD. Advogado de 58 anos, é candidato do PSD em coligação com Patriota, PTB e PSC. Foi prefeito de Campo Grande de 2017 a 2022 e deixou carga em abril deste ano. Trade também foi vereador da capital de Mato Grosso do Sul e deputada estadual. A candidata a vice é a médica Viviane Orro, de 45 anos, do mesmo partido. Rose Modesta é a candidata do União Brasil. A deputada federal, de 44 anos, é candidata do União Brasil em coligação com o PROS e Podemos. Foi vereadora de Campo Grande de 2009 a 2014 e vice-governadora do Estado, além de ter sido secretária estadual de Direitos Humanos. O produtor agropecuário Alberto Schlatter, de 90 anos, é o candidato a vice dela pelo Podemos.